Milton, fala da importância dessa volta. A gente sai desse período tão delicado de pandemia e o carnaval tem essa importância, né? De ajudar, de curar as pessoas, né? Fala pra gente um pouquinho. É um sonho, é um desejo, não é? 25 meses sem o Zirigdum. Então, quando a gente volta a esse reino mágico, a essa passarela, não é? Vem um glamour, vem uma energia bonita de dentro da gente. O carnaval, a escola de samba, é energia boa, é energia positiva. Então, voltar aqui é reencontrar o bem. O que de melhor a gente tem, que é a potência artística do nosso povo. A escola de samba é vitrine pro artista popular. Quem sabe compor, compõe. Quem sabe tocar, toca. Quem sabe dançar, dança. E as pessoas passam numa felicidade. E aí os gringos perguntam, mas como essa gente é tão feliz? Por que que eles riem tanto? Eles moram mal? Eles não têm dinheiro? Resposta. Meu amor, a vida é misteriosa, é além do dinheiro. As pessoas, elas têm uma energia bonita. E não tem dinheiro, vai fazer o quê? Vai morrer? Não, vai sorrir, vai celebrar a vida. Não, vai ser um lugar. 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 Não, vai ser um lugar.